Olá, muito boa noite. Boa noite a todos. O Bande Entrevista volta a falar sobre a pandemia do coronavírus e as ações do Brasil e do mundo na tentativa de conter a pandemia. E o nosso convidado desta semana é o ex-ministro da saúde, o médico-oncologista Nelson Teich. Seja muito bem-vindo ao programa, doutor. Obrigado, senhora. Boa noite. Boa noite, Nicolini. Muito obrigado. Boa noite, doutor. Também participa com perguntas o editor e apresentador da Rádio Bandeirantes de São Paulo, Cristiano Panvec. Obrigado pela participação, Cris. Boa noite, Nicolini. Boa noite também para Solange. Um abraço para o doutor. E vocês nesta noite. Muito obrigada, Cristiano. Doutor Nelson, a minha primeira pergunta é sobre uma colocação. Numa entrevista que o senhor fez, o senhor disse que entrou no Ministério da Saúde num momento difícil, delicado, com muito conflito político. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação a partir deste momento, em plena pandemia, que ainda estamos nessa luta. A gente hoje vive um momento onde a gente está no ápice do problema, a gente vê a quantidade de mortes por dia que a gente tem hoje. Mas o que eu comentei com você em relação ao conflito, que eu tenho colocado, se você perceber, apesar de a gente estar num momento mais grave da doença, com o número de mortalidade que a gente tem, com mais de 90 mil pessoas mortas, com mais de mil pessoas morrendo por dia, na média, e você vê que, de alguma certa forma, a saúde, ela hoje está menos confusa do que ela era quando eu entrei e quando eu saí. Até naquele momento, uma das razões de eu evitar ficar dando entrevista, de eu evitar falar, era só para não criar mais problema, porque qualquer coisa naquele momento levaria a uma polarização maior, levaria a um conflito maior. E essa situação que a gente vive hoje, a pior coisa que a gente pode ter é conflito e não ter colaboração. Então, eu vejo hoje a situação da doença, como ela estando ainda no seu máximo, a quantidade de mortes, a quantidade de mortes por dia, mas eu vejo a saúde um pouco mais calma em relação ao período do final do Mandetta e o período que eu tive lá e a minha saída. Eu vejo isso. Vamos a São Paulo para a pergunta do Cristiano Panvek. Pois não, Cristiano? Doutor Nelson, a gente tem observado já há algumas semanas, praticamente 10 semanas, um patamar alto de mortes por dia, acima das mil mortes por dia. Lá atrás, o seu antecessor, Luiz Henrique Mandetta, falava que o Brasil, naquele momento de planejamento, tinha que fugir do Pico do Everest, aquela explosão de casos que provocaria muitas mortes, depois os casos cairiam. A gente deveria fugir desse pico justamente para diluir os casos, para evitar um colapso no sistema de saúde, enfim. Isso daí prolongaria, acentuaria a curva de contágio e também de óbitos no país. A gente tem observado essa colina, se a gente pode dizer assim. Mas essa colina está prolongada, né, doutor Nelson? São praticamente 10 semanas, como eu citei. Vocês, o senhor lá atrás, quando estava no Ministério, já previa uma curva dessa forma, tão estendida como a gente tem observado atualmente? Com o desconhecimento que a gente tinha da doença, esses números eram totalmente esperados. Se você olhar hoje, você vê quantos países ainda estão com o número de mortes por milhão maior que a do Brasil. Você tem países, inclusive, que são referência, como o Reino Unido, você tem a Itália, você tem a Espanha. E o que acontece também? Quando você olha alguns lugares que tiveram o pico de mortalidade em alguns países da Itália, como Nova Iorque, por exemplo, Nova Iorque, se você fosse extrapolar a população do estado de Nova Iorque para a população brasileira, e você pegar o pico de morte que aconteceu em um dia em Nova Iorque, seria o equivalente a morrer mais de 10 mil pessoas por dia no Brasil. Então, a gente sabia que aquilo ali era uma... a evolução da doença, ela ainda é uma incógnita. A gente não sabe como ela vai evoluir, a gente continua com muito pouco conhecimento ainda sobre a doença, sobre a situação dela, sobre o tratamento. E hoje a gente vive ainda uma incerteza muito grande, talvez muito perto do que a gente tinha lá no começo. Então, a gente hoje não sabe como a doença vai caminhar, esse é um grande problema. A gente tem uma doença, que eu tenho colocado isso, que ela impacta a saúde, a economia e o comportamento. Você vê lugares que começam, que paralisam, que são aparentemente... tem um sucesso aparente e depois você começa a ver a doença voltando a crescer, você está acontecendo na Europa, isso acontece no Brasil. Então, a gente hoje tem um desconhecimento muito grande. Isso faz com que você tenha que aprender a gerir, a conduzir um sistema no meio de extrema incerteza. E um dos problemas que a gente tem quando você trabalha com muita incerteza, primeiro, é que quando você dá uma opinião, aquilo vira uma verdade. E isso é um problema, porque vai criando alguma expectativa ou uma segurança, insegurança, que não existe de fato, porque a gente não sabe como a doença vai caminhar. Então, eu me lembro que numa coletiva me perguntaram se o Brasil podia chegar a mil mortes. Eu falei que sim, poderia chegar até mais ou menos, não dá para a gente saber. É muito difícil você gerir, você conduzir uma situação como essa. Uma situação que, na verdade, a gente não via há 100 anos, porque é uma situação mundial, é uma situação onde você tem dificuldade de conseguir insumo, você tem dificuldade de tudo. E é uma competição mundial, não é um problema brasileiro, isso é um problema mundo. Então, você conseguir fazer uma gestão no meio do caos, isso é uma coisa que ninguém viveu até hoje na saúde, isso aqui é a grande verdade. E quem estiver lá vai ter que tentar aprender rápido e fazer os ajustes necessários e tentar entender rapidamente o que está acontecendo. O grande problema que a gente tem hoje é a falta de informação. Agora, doutor Nelson, em situações como... Em cima disso, eu queria saber o que caracteriza a diferença da Europa, principalmente, que teve um platô alto de pico de mortes de 3, 4 semanas e começou a regredir Itália, Espanha, Reino Unido. E o Brasil e os Estados Unidos se mantêm nesse pico altíssimo há pelo menos 7, 8 semanas. A diferença está na política pública de combate, na ação do governo ou na posição geográfica, ou não se sabe essa diferença? Como é que o senhor interpreta isso? Sendo assim muito honesto, a gente não sabe. E eu acho que as interpretações que existem hoje são mais opiniões do que realmente colocações que são baseadas em fatos comprovados. Você não sabe exatamente qual foi a experiência de sistemas de doenças que as pessoas tiveram antes, se elas já tiveram contato com alguma doença que podia te dar uma imunidade cruzada. Tem muita coisa que a gente desconhece, até em relação a imunidade do anticorpo, a imunidade celular, qual é a capacidade de infectar as pessoas, quem é que já tinha essa imunidade, quem é que não tinha, o que é que fez realmente diferença. O grande problema que a gente tem em relação à doença hoje é que a gente não sabe a história natural da doença, a gente não sabe como ela evolui, quanto ela contaminou e a gente tem muito pouca informação sobre tratamento também. O nosso grau de desconhecimento é muito grande. E é o que eu te falei. E uma das coisas que eu tenho também discutido é que talvez a gente não esteja aproveitando os erros e acertos que possam estar acontecendo para a gente aprender. Porque na prática hoje, quando você tenta sair, você não tem critérios para sair, você tem critério para tentar sair. Então os critérios são baseados em uma forma de você não pegar a doença no momento de grande ascensão e você tenta deixar um sistema de saúde que consiga tratar as pessoas caso aconteça um crescimento significativo dos casos. Mas você não sabe exatamente o que é que fez diferença. Então, por exemplo, para mim eu acho que o carnaval fez diferença lá atrás. Talvez a gente tenha fechado as fronteiras tardiamente, talvez a gente tenha fechado a fronteira entre os estados e cidades tardiamente. Tem muita coisa que é possível, eu não estou nem te dizendo que seja isso. Uma série de ações, né, doutor? Uma série de ações aí que poderiam ter sido tomadas. Nós vamos voltar a falar mais sobre isso. Vamos agora ao primeiro intervalo do Ban de Entrevista, que volta em instantes com o ex-ministro da Saúde, o médico Nelson Teich. Música 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 Música